E aí, rapaziada, beleza? Olha o coleiro Bradlock aí, ó Ó Tomando um solzinho Já abriu no canto top, galera Tá mais forte já Mais fogoso Hoje tá ventando um pouco Então, por isso que eu tô deixando ele mais aqui no cantinho Ó, ó O vento que tá no coqueiro aqui atrás Ó Ficando mais forte, né, galera? Tá vendo aí? E vai melhorando, hein? Fazendo um manejo só Com a fêmea no pio Não tô mostrando fêmea pra ele aí, né, galera? Só apresentando a fêmea pelo som, né? Pelo chamado Tá cantando bem já O Bradlock aqui, ele já tá abrindo o canto um pouco mais alto já E cantando melhor do que o Mac O Mac, ele já tá cantando mais corrido ainda Mas tá cantando, galera Eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês com o que tá o Mac, beleza? Mas é isso aí, ó Ó como tá o O Bradlock já, ó Cantando mais rápido Soltando um atrás do outro Um pouco menos Enroladinho, né? Tá vendo que A fêmea, ele chama Ele já responde Responde com canto Show de bola, né, galera? Tá aí o coleiro O Bradlock Voltando, hein? Tá voltando, hein? Será que Domingan agora Que dá pra puxar o bicho? No passeio? Não pra se fregar, né, galera? Mas só pra dar aquela Passeada com ele já Com alguns amigos Com outros coleiros O processo é esse, galera Tem que ir devagar Entendeu? Você vai pegando Vai levando pro passeio O passarinho vai se desenvolvendo Você traz Você faz manejo em casa Você continua deixando O manejo que eu tô fazendo Essa temporada é um pouco diferente Eu não tô cheirando tanto na fêmea Tô cheirando e mais ouvindo ela Entendeu? De vez em quando Quando eu passo De manhã cedo assim Deixa eu dar uma olhadinha Pra ela assim E tiro, entendeu? Mas eu não tô deixando ele Ficar muito acostumado Com a fêmea Justamente pra quê? Pra quando eu puxar ele Eu quero que ele saia assim, ó Tá vendo? Cantando firme Porque isso daí, né, galera É aqui dentro de casa Eu quero que ele abra A trança bem fora de casa Entendeu? Então você tem que fazer o manejo Pra daí não ficar preso A sua casa e nem a sua fêmea A fêmea dele, entendeu? Tá com uma fibra monstra, galera Vocês não tem noção Ainda tá com o canto Um pouco, meio Ó Tá vendo, galera, ó Ó Ó Eu acho que a primeira vez Que eu deixar ele já do lado Da fêmea, já Ele já vai dar aquela estourada, hein, galera Ele tá muito fogoso Com a fêmea Fêmea com ele, ó Tá vendo? Um respondendo no outro, ó Se Deus quiser Essa temporada A gente consegue tirar um filhotinho Do Bredocão, hein Vamos ver se ele já tá preparado Pra pagar a fêmea dele Galera, se você estiver gostando desse vídeo Já deixa o like aqui, ó Beleza? Se você não é inscrito ainda Se inscreve no nosso canal aí A gente ainda não ativou a notificação Assina o sininho de notificação Pra você estar recebendo Todos os novos vídeos Que a gente tá lançando, beleza? Ó Segurando, galera Tirei um pouquinho aqui Só pra eu gravar esse vídeo mesmo Já vou levar ele pra baixo da área de novo Porque... O vento tá muito forte, galera Ó Dá uma olhada aí Tá vendo aí? Os coqueiros bem fortes aí Então nem dá pra passear hoje É mais Aproveitar aí mesmo Fazer Um manejinho dentro de casa aí No solzinho, né? Aí coloca aqui nesse canto aqui Que ele é um... Um... Um V, né, galera O cantinho Então o vento como tá de lá pra cá Não pega nele, entendeu? Passa por cima Aí dá pra mim fazer um manejo bacana com ele Ó A gente tá muito acasalado, galera Tá acasaladinho Só no pio, hein? Ó só Piano Piano A feminha dele também A feminha pélula Tá quase pronta, galera Se bobear Se colocar do lado dela Ela até baixar a gala Ó Tá muito folgosa também E ainda nem tá na época de cruxar, hein, galera Tá iniciando a temporada Mas sabe o que é isso? Manejo, galera Tô fazendo manejo desde o que dá a volta da música de pena deles E tô tendo um resultado aí Beleza? Esse... Coleiro, ele mudou de pena agora, né? Quem acompanha o canal aí Quem vê é mais antigo Viu que o... O coleiro que tá... Ele era... Só o golo... Só tinha a golinha aqui, né? Quando eu peguei ele Ele tava menos... Golado ainda Porque ele mudou de pena um pouco Ele tocou de pena só a cara, né? Ficou com o pescoço meio pelado Ainda achei que era... É... Piolho, alguma coisa Mas não era Uma muda de pena mal feita Que ele tinha feito antes Entendeu? Ó Feminha cantando Feminha muito folgosa Feminha boa, galera Feminha boa, mano Aí ele mudou Mudou a pena agora E voltou já Tessa cor mais escura Já, ó Mais preta Vamos ver se... Como ele vai tá Tá no mesmo resultado Bem bacana, né, galera? Eu acredito que ele vai Voltar um coleiro Porrada mesmo Mandando firme Cantando bem Ele já tá já Voltando pra cantar bem Ó Sem forçar, né, galera? Sem forçar Não tô nem deixando ele Nem o mech Um ver o outro Só quando eu saio Pra passeio assim Que aí eu deixo Um ver o outro Porque é... É padrão, galera É um... Eles são Com coleiros inchados, entendeu? Então quando eu saio Então quando eu saio Pra passear Quando eu vou com os dois Eu deixo um vendo o outro Mesmo Justamente pra eles Acostumarem um passeio Assim, tá? Que é pra cantar Tranquilo um de cara Com o outro Porque senão Eu não consigo Passear com os passarinhos, entendeu? Se ficar saindo Com o outro Não dá certo Porque um passeio meu Demora em média De quarenta É uma hora e meia Por aí E se eu fazer Dois por dia Já Não dá tempo De fazer com os dois passarinhos, né? Então que nem assim Essa temporada Eu não tô com um carro Tô com uma moto Eu vou pegar o passarinho Eu vou... Tô vendo aí Tô procurando uma bolsa Uma capa de bolsa Pra mim comprar, né? Pra quê? Pra mim levar um passarinho Pra puxada lá De moto mesmo Então eu vou ter que levar um só Não vai dar pra eu levar Dois passarinhos de uma vez Então o que eu vou fazer Semana assim Semana não Eu levo um, entendeu? Por mais que um tá melhor que o outro Eu vou levar O outro Só pra... Pra gente tá Acostumando eles no passeio também Não pode ficar parado em casa não Isso aí eu digo na puxada, né, galera? Porque O passeio aqui No bairro Essas coisinhas Eu já faço eu mesmo, entendeu? Eu pego e levo Não preciso de De bolsa em moto Nem nada A gente vai a pé mesmo É isso aí então, galera Finalizar esse vídeo aqui É nóis Tamo junto O Cleo e o Braddock Tá voltando O monstro Tá voltando, hein, galera? Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau